Tô Paulo Branco, médico-brocutologista. Vou falar sobre os 10 erros sobre a dor no sexo anal. Eu tenho três crianças LGBT em São Paulo há 20 anos, dos 35 de experiência que eu tenho. Então, muita experiência tratando, diagnosticando e tratando os pacientes LGBT. Olha só, três não, quatro, porque agora tem um no Arujá, a equipe me lembrou aqui. Primeiro, só faça o sexo anal com xilocaína gel. Um erro, né? Já vi várias lesões. Não usa xilocaína que eu vou fazer o sexo anal. A xilocaína tira a sensibilidade, tira o prazer, que te expõe a ferimentos que podem ser graves. Você vai sentir duas horas depois. Não faz isso não, tanto na pele quanto na mucosa do reto. Segundo, só faça o sexo anal após dilatação progressiva com vela de EGAR. Nem com vela, tem pacientes que usam vela mesmo, vela metálica, hein? Qual o problema de vela metálica pra dilatar? É que você pode esgarçar o músculo desse fígito interno do ânus. Dá hematoma e até um grau de incontinência. Perdeu o controle da evacuação leve ou moderada. Então, não faz isso. Devagarzinho, existe hoje dilatadores, vibradores, brinquedo erótico adequado. As preliminares, você coloca o dilatador sem problema nenhum. Não precisa dilatar com vela de EGAR. Terceiro, nas preliminares, sempre uso grande brinquedo erótico. Não precisa um grande brinquedo erótico nas preliminares, né? Não precisa. Brinquedo erótico de calibre progressivo. Silicone, base larga pra não aspirar pra dentro do reto. Vai de baixo, calibre menor pro calibre maior. Sinto prazer com a dor no sexo passivo. Tem pessoas que só sentem prazer com o sexo, com dor no sexo passivo. Por exemplo, os praticantes do fisting, eu tenho alguns pacientes que chegaram até o fisting porque tem prazer da dor. O difícil você, né, numa situação normal, a dor e o sangramento, a orientação é parar de fazer o sexo passivo. Até onde a dor, isso é um problema, porque o esfíncteranal tem um grau na capacidade de dilatação. Você pode se prejudicar. Fui diagnosticado com hemorroidas internas grau 3 e já tive dor intensa por trombose hemorroidária três vezes. Então, se eu fui diagnosticado com hemorroidas internas de grau 3 e já teve dor intensa por trombose hemorroidária, são situações diferentes. A hemorroidas internas é difícil ter trombose dentro do reto. A trombose é mais frequente no canal anal ou um pouquinho na pele perianal. por estrangulamento, diarreia, as fezes duras podem dar a trombose. São situações diferentes. A trombose é um vaso mais externo. A hemorroidas grau 3 geral é um vaso interno. Pode ser da hemorroidas grau 3 associada a um esfíncter muito contraído e ficar presa e estrangular. Se repetir, é melhor você fazer a cirurgia. Se prender mais uma vez, duas vezes, edema, então pronto, você retira a hemorroidas e fica curado. Agora, muito associada a força para evacuar. Em proctologia, do menos agressivo para o mais agressivo. Se tiver força para evacuar, alimentação com fibra, água ou macio, não precisa fazer cirurgia. Vai ser retrombosar, retrombosar, aí sim você pode fazer a cirurgia. Para evitar a dor na minha relação com o marido, faço a chuca e aplico xilocaína dentro do reto. Um erro. Fazer a chuca você pode fazer. A chuca não vai te livrar da dor. A chuca é responsável pela limpeza do reto. Para evitar o cheque, eliminação de fés durante a relação sexual. Não tem sentido a xilocaína dentro do reto, que é a mucosa. A absorção vai ser muito rápida e você pode ter efeitos colaterais da xilocaína. Então, não faça isso errado. Outra coisa, dentro do reto da mucosa, não dói. Quem dói é o esfíncter anal. O pênis vai aumentando o diâmetro da cabeça, da glândula para a base. Então, quem dói é quando força o esfíncter. A inervação da mucosa do reto é autônoma, ela não dói. Você está culpando o indivíduo errado. Rever a lubrificação, rever o relaxamento. Aí, sim, está no caminho atraumático, correto, para a relação anal. Sétimo, tenha uma pequena feridinha no início do ânus. Mas não sinta dor, nem desconforto na relação anal. Essa pequena feridinha pode ser uma fissura anal. Agora, se você não sente dor, as fissuras que não doem, você tem que ficar mais esperto. Lembrar do papuloma sifilítico, que não dói, sifilis. E lembrar também das lesões, às vezes, até malignas, que não dói. Então, a fissura clássica, ela dói. O que acontece é que os pacientes, às vezes, se adaptam. Mudam a alimentação, tomam água, come filho, cocô macio, não destem do esfíncter, não tem dor. Tá bom? Então, é melhor você tratar a feridinha para depois fazer a relação anal. Porque a ferida aberta é um viés, é um portal para doenças sexualmente transmissíveis. Infecção sexualmente transmissível. Do tipo HIV, do tipo hepatite, transmissão via sanguínea. Que fissura pode encerrar com a relação. Tenho anismo e sinto muita dor na incursão anal. Anismo é um relaxamento inadequado da abertura anal. Por isso você tem a dor na incursão. Porque em vez do teu esfíncter relaxar totalmente, a porta abre parcialmente. Então, você pode sentir dor na relação. É melhor tratar este anismo. Vê um vídeo meu, eu tenho muitos vídeos de anismo no meu canal de vídeos, proctologista do Dr. Paulo Branco. Dá uma olhadinha lá. Primeiro o tratonismo, e depois o anismo também, com brinquedo erótico, você pode ver o momento, calibre, diâmetro, lubrificação, relaxamento, para ver a penetração da forma mais indolor possível. Faço sexo anal somente para satisfazer o meu parceiro. E a dor, confesso que é suportável. Você não pode fazer o sexo anal com dor. Primeiro, você não pode fazer, não é bacana você fazer só para satisfazer o parceiro. 60, 70% das mulheres fazem para satisfazer o parceiro, se você tem desconfortável no sexo anal. Mas, está tendo dor. Com dor, aí piorou. Primeiro resolve a dor, trata a dor, faz uma anunoscopia, vai no proctorista competente para dar um diagnóstico, te tratar, papilite, inflamação da glândula, proctite, inflamação do ânus, hipertonia do esfíncter anal. Todos esses fatores, eu tenho uma grande experiência com isso, todos esses fatores fazem o diagnóstico. Eu só pelo toque já sei logo o que é. Então, melhor tratar. Tenho fissura anal crônica, que causa dor durante a incursão anal, mas tenho medo da cirurgia periódica da incontinência anal. Olha, vou ser bem sincero, eu faço essa cirurgia para fissura anal crônica há 35 anos. Com anestesia local, com laser, sem internação. Os pacientes recebem um guia, com as orientações nutricionais e comportamentais para o pós-operatório. Nunca tive que fazer incontinência anal, não gosto de usar isso como glória. Isto é obrigação minha, competência minha. É obrigação de saber operar e dar segurança para o paciente. Então, não tenha medo. Você tem uma fissura, uma ferida aberta, primeiro trata, com um proctorista competente, ficou curado, aí você volta à prática do sexo anal. Ainda tem mais uma aqui, eram 10, hein? Tem mais uma aqui. Tenho uma fístula perenal que prejudica muito a minha vida sexual pela dor e secreção. Trata. Eu tenho vários pacientes gays que eu operei passando fio de cetom. Fio de cetom no gay, eu já não gosto de fio de cetom em qualquer orientação sexual. E no gay, em quem pratica sexo anal, é horrível, né? Uma condenação sexual, é horrível. Dê uma secreção e dói. Já operei vários pacientes gays. Eu tenho clínicas LGBT há 20 anos. Já operei vários pacientes gays que aí ficaram bem. Tira, resolve a fístula, fio de cetom, vaft, lift, isso não resolve. Tem que tirar, resolver a vida do paciente e ele retorna à vida sexual quando possível. Se catrizou bem, retorna, tá bom? Entra no meu canal de vídeos proctologista, doutor Paulo Branco. Dá um sininho de atuação pra receber os novos vídeos. Olha o like se gostou dos vídeos. Muitos vídeos bacanas pra você ver como esse. Pacientes LGBT tem mais de 500 vídeos. Vai lá no meu site Atras, muitas fotos também pro paciente LGBT. Borróida, fessura, fístula, todas as doenças. É o único site Atras do mundo LGBT com mais de mil fotos. www.topaulobranco.com.br Redes sociais, facebook, instagram, é só colocar arroba proctologista. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.